Sir, yes sir! Como ele trouxe ela, ele trouxe um cravar ainda, pô. Ai, moleque, tá perdido! Yes, sir! Salve, salve, meus hoopers! Tranquilidade, família! Sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. Mais um react de verdade. Vocês já sabem pelo título. Hoje vamos reagir aí ao melhor jogo do Mike Williams esse ano. Nessa última temporada de high school dele. Cada vez mais nos aproximando do playoff, mano. E aí a decisão pra esses moleques é a hora do vamos ver. Lembrando que ele e o J.J. Taylor, também aí de San Isidro, do mesmo time. Essa dupla vai pra Memphis. Universidade de Memphis, top demais. Vários jogadores draftados aí pra NBA já passaram por Memphis. Mais recentemente, o melhor foi o Jalen Duran, que hoje tá em Detroit. Então eles estarão sim com os olhos ali em cima deles, com o Spotlight, se preparando pro NBA Draft. Mas o que rolou? A treta. Nessa última semana, a ESPN atualizou os rankings, né, do high school, dessa classe de 2023. Desses moleques que estão no último ano, que são seniors. E o Mike Williams, ele não caiu, porém não subiu, mano. Ele ainda é o número 34 dessa classe. Mas aí o que incomodou ele foi o fato, mano, de não só o Brownie, que agora é o número 28, mano. Passou o Mike Williams, tá lá em cima dos rankings o Brownie James. O Brownie, inclusive, logo, logo vai anunciar, mano. Ficou aí o top 3. Ele vai ou pra Oregon, USC ou Ohio State, mano. Esse aí é o top 3. Ele já anunciou. Logo, logo, ele vai decidir entre essas três onde que ele vai jogar no próximo ano. Antes de entrar no draft. E temos um novo número 1 nessa classe. Não é mais o nosso querido DJ Wagner. O número 1 dessa classe agora é o Justin Edwards, que vai também pra Kentucky. Pra onde vai o DJ Wagner. Mas então esses foram alguns updates aí, entre outros, dessa classe. Mas aí o Mike como, mano? Ficou pistola, ficou bolado. E fez um jogaço com direito a pôster. O pôster do ano pro Mike. Na verdade, acho que foi o primeiro pôster dele realmente durante a temporada. Mas é isso. Sebelton, capacete neles. Vamos reagir. A Mike Williams. 41 pontos. Eu acho que o J.J. Taylor também botou aí os 30, os 40. Teve um pôster absurdo do menino Mike Williams, familiar. Let's get it poppin'. Yes, sir. Então simbora, meus Zuberts. Vamos deixar rolar. Turn me up. Bora pra jogo esse react que vocês pediram tanto. Já começa na correria. To the lay. Boa, linha do J.J. Taylor. Tá fazendo um excelente ano também, mano. Esse jogo aí foi contra Mater Dei Christian. Olha o J.J. Foul. Messa, foul. Não, Mater Dei Catholic. Timezinho, mano. Parece ser arrumado. Ginásiozão bonitão. Como? Gimbrexê. Gimbrexê. Mais um tocão. Levanta. Ai, gente. Caralho, como é que ele foi lá dentro com essa bandejinha, mano? Começar os trabalhos, Mike. 41, mano. 40 beats. J.J. Tapa pull up. And that's money. That's money. Esse jogo aí, ele tava, mano... Ele tava virado, filho. Ele veio de novo. Deixa. Ele veio de novo. Pra calar a boca da ESPN, pai. J.J. That's tough. Marcadíssimo, pô. Aí você tava chutando balde. Forçou demais. You pass. Que bolinha, pô. Passa o binóculo pra ele. E vem, mano. Eu tô... Pô, eu tô muito intrigado pra ver esses moleques no college, mano. Porque todos os anos de high school do Mike foram várzea, mano. Ele sempre fez o que quer, tá ligado? E em Memphis, eu não sei nisso, ele vai se instruar, pô. Balde. E aí, Laiar. Que bagunça. Fecha, fecha. E aí, One. Fecha. Felizadeira. Então, aqui, tá? O J.J. Taylor também caiu nesse ranking, tá? O leque também tá pistola, filho. Uf. Croizinho, mano. Chamou no povo. Hum... Já tá talking shit já, hein? Mike, turn around shot. That's tough. Essa bolinha dele é difícil. Ele já mandou beijinhos. Boa bola, mano. Boa bola. O time dos caras não é bobo não, tá? Pula. Bang. E ele já tá talking a lot of shit. J.J. Putsch. Fabi. Fale fake. Delay. Os moleques devem tá, mano, mordidos. Mas eu acho que eles tão falando essa besteira aí pro banco. É one, hein? Eles tão falando essa besteira aí pro banco do time branco, mano. Uf. Ai. Essa falta. Banco não. O banco tá do outro lado. Torcida. Tem uma torcida aqui fazendo, mano. Target neutralized. Provocando aquele trash topzinho que a gente gosta. Loucura, mano. Loucura. Piscina. Se joga. Vai lá dentro. Já era. E aí, Renalte. Que bola, mano. De direita pela direita. They got shooters, bro. They got shooters. Os moleques tão no jogo, mano. Tá valendo isso tudo. Correria. Mais uma. Suíza. Ih. Ih. Pedra. O Mike ficou na banheira, hein. Aí. Ah. Ele é brabo, mano. Como ele trouxe ela. Ele trouxe. Viu cravar ainda, pô. Ai, moleque. Tá perdido. Do que é isso? Fora um step over, filho. Replay, replay, replay. Por favor, mano. Deixa eu ver de novo isso aqui, pô. Mano, ele bagunçou no Inenalte Cross. Inenalte Cross. Onde? Tchum. Pisou. Tirou a mão do moleque. Pisou por cima. Mano, e o que não apareceu aí. Que o Quick Eleven Rooks cortou, mano. Ele segurou as partes baixas. Fez assim pra torcida. Ou pra ESPN, né. Caraca, mano. Rezi. Aí já era. Aí já era, mano. O moleque já ativou o takeover, já. Mano, foi logo no comecinho do jogo, mano. Deixa eu cair o fio. É bom. Aí a torcida vai pesar. Vai entrar na mente. Que clãzinho. Tem, ó. Porra da ira. Vamos. Um baixinho pedindo a bola. Olha a mão do Mike, hein, garotão. Ele vai tacar de... Hum. Que combinho, mano. Desce o combinho. O Mike tá todo redousado. Que isso, garotão. Não peça. Ninguém marcou. Tijoladas. Vem aí, filho. 30-19 já. Tá desandando, hein. Fake. Boa bola, mano. Ó, aquele safado joga muito ali o pivôzinho, pô. Toma bola de 3 do JJ também. 35-19, hein, mano. Não vai ter volta, não. Não vão pegar, não. Péssimo, mano. Que jogadinha, pô. Tem muito jogo ainda, família. Mano, foi logo no comecinho a... A dante do Mike, mano. Tem reviso tosco, mano. Mas o Mike não marca ninguém, mano. Como ele deixou esse moleque passar, não tentou nem entrar na frente, mano. Essas são as críticas. Meu Deus, JJ. Como é que ele guardou essa bola, mano? Supermundo, pano feito. Boa bola. Boa bola. Ele ainda fala. Mas muita gente critica o Mike por isso, pela postura dele, tá ligado? Não é o jogo do moleque, é a postura dele. De novo, o Quick Elen e a Rubens cortou, mano. Mas ele, mano, fez assim pra torcida. Não se faz isso, mano. Os scouts, os técnicos, estão de olho já, pô. Ai, punk fakezinho. Punk fakezinho, again. Tirado a vantagem, hein? Já era. É o OI! FAL. FAL. Ok. Vai ter que jogar, moleque. Caralho, mas ele tá atacando umas bolas absurdas, mano. Cavou a FAL. Ih, balançou o Figozinho. Nossa. Essa bandejinha One Step é muito linda, mano. Panfei. Mais uma. Yes, sir, bro. Pra baixo. Cookies. Já era, já era, já era. Ih, ah, não, não, não. Não faz isso, Mike. Tomar técnica, toma, mano. Tacou a bola do moleque. Eu não sei, mano. Papo reto. Eu não sei se o Mike vai pra NBA, não, mano. O Mike tá me cheirando. A D-League, mano. Papo reto, mano. E é foda falar isso, porque o moleque tem muito mais cat, mano. JJ, deixa. Mas ele tá me cheirando a D-League, mano. A gente já viu vários... Reba! A gente já viu vários... Caralho, eu achei que essa bola nem ia cair. Vários moleques que, mano, destruíam no High School. Mas muitos. Mac McClung. Mais recente aí. Aquele moleque que dancava pra caramba. É One. Uma bola, mano. O Mac McClung tá até hoje na D-League, pô. Tá ligado? O Mac McClung quebrou o recorde de mais pontos no High School. Em uma temporada. Em uma temporada não, acho que no total. Na carreira de High School do estado dele. O recorde é do Allen Anderson. Que moleque que é de rique. Então o Mac tem que abaixar um pouco a bola também, mano. Fala sério, pô. Basquete tem só, velho. Mas tá muita barra. Ai. Caralho, que bolinha, mano. Cara, ele tá jogando demais hoje, hein. Que bolinha, mano. Toma. Ok. Esse moleque tomou um post ainda. Tá em quadro ainda. Um, um. Twinzinho. Pull up. Pagou. Tomou. Tá pegando fogo, pô. São 19 pontos de vantagem, mano. Floaters. Que bola. Sai daqui. O JJ Teorio, ele tá bem congreguinho de bater pra dentro, filho. Esquece. That's crazy. Correria. Ponte. Ponte. Tá bom, vai. Faz o teu também. Cookies. Light open. Yeah. Foi inventar de cavar uma charge pra cima do Mike. Tudo que ele queria. Hey. Vamos. Dine. Hey. Tá aí a dunk dele, pô. Ele dunca. Pô, primeira vez que eu vejo esse moleque dunca, filho. Fall, mano. Que isso, cara. Tá me estourando. Tá me estourando pra bandeja. Tá me estourando pra bandeja. Tá aí, ó. Tomou um poster. Tomou um skateboard, velho. Guardou no meio da rua, filho. O manu do carinho ali garoteou, pô. Juvena, mano. Babuça. Shiftzinho. Devolve nele, pô. Pô, esse moleque é uma fome, mano. É bom jogador, mas é uma fome, mano. Ih. Andou. Ele pegou, caiu, pulou pra bater no... Que isso, mano. Ele cava muita falta. Tá ligado? Pra quê, mano? Pra quê, Mike? Você não é o Iverson. Você não é o Jordan. Reversezinha. Muita barra, pô. Boa bolinha. O moleque já deve estar cheio da grana já, pô. Já tá fechado com a... Ih. Deu sorte, hein. Deu sorte, hein. Não vai fazer isso. Ele não... Caiu no... Hum. Leine. Ai, que porradinha. Tá todo mundo passando por cima dos caras, mano. O time de San Isidro tá achando que ia queima. Vocês não ganham de ninguém, pô. Ganha um jogo que ia aparecer. Got a foul. Esse moleque é bom de bola, mano. Tenha. Que bola, mano. Opa, opa esse menino aí, pô. Joga demais. Já era. New pass. É o moleque. Pau. Quê? Mano, eles tiraram a vantagem pra dois pontos. Aí é a Banking, hein. Ai. Correria. Já era. Já era. Já era. Já era. Já era. Já era. Só para na pau. Ué, mas ele não guardou os dois nances livres, não? Segura essa bola, mano. Vai baixinho. New pass. Dunk. Dunk. Vamos, vamos. São quatro pontos só, hein. Do we. Hey, 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 hey. Vamos. O gozinho tá jogando bem, mano. Calma, calma, calma. Rabisca mais. Easy. Dá pra ter um forrezinho ali, mano. Cookies. Ai. Dobla. New pass. Sai jogando. Acabou, pô. Dunk. Dunk. Two hands. Two hands for safety. Vamos. Se o meu peixe não vai errar não, hein. Ai. Camisa 24. Pô, como um pôster absurdo. Caralho. Pô, os moleques tiraram a vantagem e no clutch time não conseguiram executar, pô. Estão dobrando. O JJ é gigante, mano. Vai parar na falca. Acabou o jogo, mano. Eu acho que eles não vão tirar a vantagem, não. Baby, a bloco. Acho que não tira, não. É, Mike. Ele queria ganhar esse jogo, mano. E fez uma excelente performance. Papo reto. Ele vem fazendo bons jogos, tá, família? Não game wrong, mano. Tô falando que o moleque não joga bem. Que ele não fez uma boa temporada. Mas é questão de postura. Mas é questão de postura. Então, pau, pau. GG's, mano. Vitória de San Isidro. Bom jogo do JJ. Bom jogo do Mike Williams. Mais um jogaço. Esse ano o Mike realmente provou, mano. Que ele é mais um playmaker, né? Ele tá dando muita assistência. Mas esse jogo aí ele mostrou que, pô. Ele ainda é um excelente scorer. Tem um poder ofensivo, mano. Altíssimo. E é isso, meus upers. Quero saber a opinião de vocês sobre o pôster. Sobre o futuro do Mike Williams. Sobre os rankings. É isso. Vou ficando por aqui. Yes, sir. Havaí um react-zone que vocês queriam, família. Até a próxima. Let's get it. Sir, yes, sir.